Olá, está no ar a TV Educa e Pojuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a aula de hoje é de Ciências para Educação de Jovens e Adultos da fase 1. É a nossa aula 8 de Ciências, com o tema Diferentes Características Físicas. Embarque neste aprender comigo, professor Cineval Santana. Observe as imagens. A imagem 1, 12 garotos jogando. A imagem 2, já tem mais garotos. E na imagem 3, temos 3 garotos jogando. As crianças são iguais em todas as imagens? Observe as características, principalmente físicas. As crianças são iguais? Existem diferenças entre elas? Será que existem diferenças entre elas? E quais? Pensou em todos esses questionamentos? Percebemos como exemplos as cores dos cabelos, loiro, ruivo e preto, que mostra que existe uma diferença entre elas. E a gente já está citando quais. E a altura, como na imagem aqui 3, que o menino é um pouco bem maior do que os outros dois. Existem outras características também que podem mostrar essa diferença. Essas são bem claras e bem visíveis. Fique sabendo. Entre nós, seres humanos, encontramos as variadas características físicas em relação a peso, altura, formato de rosto, tipo e cor do cabelo, de olho e ainda de pele. Todas essas variações fazem com que ninguém seja igual a ninguém. Portanto, a imagem, percebam, há diversas características que temos das pessoas. Tom de pele diferente, olhos, cor de olhos, cor de cabelo, estrutura do cabelo, tamanho, altura da pessoa, fase também dela, porque a gente tem criança, pessoas mais adultas. E percebam mais embaixo da imagem que teve esse joguete de traços se interligando. Perceba que temos olhos, bocas e nariz diferentes, compondo aí uma imagem. Se liga. A diversidade torna a vida surpreendente e revela a beleza existente em cada ser humano. Ser diferente é absolutamente natural. Reconhecer e valorizar as diferenças nos enriquece enquanto sociedade. Portanto, quanto mais eu vou valorizar as diferenças, reconhecendo elas, eu vou ter um enriquecimento social. Eu vou saber melhor me interagir com as pessoas. E assim, com certeza, o respeito vai prevalecer. A beleza da diversidade. Veja como há nos dias atuais, até na área da moda, a diversidade, ela começa a ter sua beleza. A estatura física também, ela começa a ter valor. Isso é surpreendente e maravilhoso, porque, nas diferentes características, há beleza. Vamos refletir em que devemos conviver e estudar juntos em companheirismo e respeito, valorizando as diferenças de cada um, principalmente na educação de jovens e adultos. A EJA. Quando a gente convive em companheirismo, em respeito e valorização às diferenças, a aprendizagem já vai fluir melhor, as relações na sala de aula também vai ser bem mais legal, interessante, e um vai ajudar o outro no aprender. Chegou o momento da nossa revisão, revisando a aula, com as nossas palavras-chave, que são diferentes, características, físicas, beleza, diversidade, quer dizer que há beleza na diversidade, respeito e valorização. É as duas palavras-chave que a gente tem que guardar sempre na nossa mente e no nosso coração. Respeito e valorização, às diferenças e ao próximo. Chegou o momento do nosso desafio, o momento de aprender praticando. Anote aí, tome nota, coloque o seu nome, a turma, EJA fase 1 e a data de hoje. A nossa atividade, você já observou sua aparência física? Será que sim? Observar os detalhes. Geralmente, a gente vai no espelho, piti o cabelo e pronto. mas não observa os detalhes que temos. A dinâmica é se olhar no espelho, como mostra aqui na imagem, na figura, perceber o formato do rosto, o meio é mais arredondadozinho, isso eu já sei, não preciso nem olhar, porque eu observo no espelho o nariz, os olhos e sua cor. Se tem sinal e outros. eu tenho um sinalzinho aqui perto da barba, eu sempre percebo ele, principalmente quando eu vou dar o detalhezinho na barba, ajeitar ela. E o que mais você tem de característica? Faça a sua descrição física. Eu sou, aí você vai descrever, que eu sou de pele, eu sou de pele morena, no caso, não sei você, cabelo curto, preto, rosto meio arredondado, barba curta, eu costumo dizer que a minha barba é igual sertão, tem um pouquinho aqui e acolá, mas ela nunca consegue se completar. Para descontrair um pouco a nossa aula e perceber que algumas diferenças que temos, elas precisam ser valorizadas, valorize também as suas características. Execute o seu desafio, aprenda praticando, obrigado pela sua presença e participação. Te aguardo na próxima aula e até lá. Tchau. 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 Tchau.